Se alguma vez você já ouviu um barulho estranho, sabendo que está completamente sozinho e não se atreve a descobrir o que é em altas horas da madrugada, então você sabe muito bem porque os seres humanos terem o desconhecido. E é por isso que hoje iremos fazer uma viagem através de documentos paranormais registrados em câmeras. Este um ser estranho no que estava de uma casa, onde uma equipe de exploração urbana acaba descobrindo uma entidade, até um grupo de idosos tirando o demônio de uma menina. Mas antes de iniciar, quero te lembrar se o Youtube não te avisa quando tem vídeo novo, é porque você tem que ativar a campainha com todas as notificações. Assim você não perderá nenhum vídeo e também compartilha o mesmo, para que assim você possa entrar nas listas do salve no final do vídeo. Meu nome é Jura de Rodrigues, mais conhecido como Juras Nível. Sim. Para melhor experiência, use os fones de ouvido e prepare-se para sentir medo. Número 10 Com certeza muitos conhecem o famoso programa do Discovery Channel, Largatos e Pelados, em que um homem e uma mulher devem sobreviver em um ambiente hostil por 21 dias, completamente sem roupas, e geralmente os momentos mais críticos são durante a noite, devido a eles estarem rodeados por animais perigosos. Mas, pela primeira vez, parece que esse casal viram algo sobrenatural. Sim, natural. E eu... É muito extraño. Viste algo? Allá. Jeremi, que foi isso? Parece um maldito rosto blanco. Juro que o vi. Al lado do árbol. Mira, justo aí. Maldito. Sim, não pode ser, é um rosto. Não vejo a câmera. Sim. Está justo ao frente. Está parado aí. Parece como... Por que se apagou a câmera? Su câmera se apagou? Sim. Se agotaram as baterias? Não, estão cargadas. Parece que não queria que a gravar. Vuelvo a encenderla. Não posso. Está encendida. Já está em posição. Llegou o momento de abandonar. Jeremi, que m**** que foi isso? Tranquila. Não encenderá de novo. Jeremi, por que está passando isso? Llegou o momento de... Despedir-se. O que seria aquela coisa que observava esse casal no meio dos arbustos? Muitos dizem que poderia ser apenas o fruto da imaginação ou uma pareidolia que esse casal vivenciar. Já que quando ficamos com medo, imaginamos várias coisas que às vezes pode ter sido nada. Mas o mais curioso é que quando o casal foca exatamente neste ser, a câmera acaba falhando. O que você opina sobre todo esse caso? O youtuber espanhol do canal Boquim Exploder é dedicado a fazer explorações urbanas e no seguinte material. Ele entrou totalmente sozinho em um sanatório abandonado na Serra de Cuadarrama, em Madrid, Espanha. O sanatório foi construído em 1943 como clínica pneumonológica para tratar os soldados espanhóis. E muitos deles morreram nesse lugar. E aqueles que moram perto desse lugar e aqueles que visitaram o sanatório, disseram que lá coisas estranhas se manifestam. E este youtuber não demorou muito para ir verificar. É o ascensor. Chegou bem na caminha, Deus. O que é aquela coisa branca que se manifesta? Está dentro da capela? Seria apenas o vento? Ou seria a energia de tanta morte e tristeza, desamparo daqueles que morreram naquele lugar? Muitos especialistas sobre o assunto já visitaram esse lugar. Já visitaram esse sanatório. E vários habitantes que moram próximo a esse lugar. Garante que esse youtuber tomou foi muita sorte. Já que esse foi a única coisa que aconteceram com ele durante sua exploração. Gostaria agora de saber o que você pensa sobre isso. Deixe aqui nos comentários. Número 8. Em minhas pesquisas, eu acabei encontrando um canal chamado Aventura Sobrenatural, que se dedica a gravar vídeos em sua própria casa. Já que eles acreditam que estão sendo perseguidos em alguns meses por algum espírito ou fantasma. E nessa ocasião, eles estavam fazendo uma sessão para entrar em contato com a entidade que os perseguia. E não demorou muito tempo para que captasse algo assustador. Se pode ver claramente, uma sombra passar naquela noite. Mas logo depois, eles ficariam surpresos. Já que eles conseguiram obter respostas desse fantasma. Aqui eu deixo o resumo dos momentos mais interessantes. E aí? Você está aqui? Por favor, se quiser que te deixemos tranquilo ou tranquila. Poderia darnos uma senhora e assim te deixamos quieto, tranquilo, quieto. E se levou a la câmera, me la deixo, como fazemos? Eh... Ataú, Ataú, Ataú. Tímido todavía. Mira. Medicina. Ataú... Pero grava isso. Não, dar graças. Dar graças, não. Dar graças, não. E digo Ataú. Ataú. Não. Dar graças. Por que temos que darte las gracias? Ou não dártela. Por que Ataú? Acaso te enterraron aqui? Estás enterrado en un ataú? Obvio, bueno, se está enterrado... No, bueno. Bueno, no sabemos. Bueno, a lo que pasaba antes, sinceramente, no sabemos si están en un ataú. Por que medicina? Estás enfermo? Desarrollado. A... Vestido. Vestido. Amé. Ameline. Ameline. Vestido. Desarrollado. Desarrollado, Ameline, vestido. Como você viu, esse casal obteve uma série de respostas da entidade. E eles tentam decifrar o que significava isso. Se querem saber um pouco mais, eu te recomendo que visite o canal deles. O seguinte documento foi enviado pelo meu e-mail. Este vídeo foi publicado em 5 de dezembro de 2019 pelo usuário Canambis T13. Na publicação, o usuário descreve que a filmagem pertence ao companheiro de trabalho de sua mãe. E o que podemos ver é o quintal do fundo de sua casa por uma câmara de segurança. Preste muita atenção, porque o que você verá a seguir é bastante perturbador. Preste muita atenção, porque o que você verá a seguir é muito importante. O que seria isso? Até parece uma forma humanoide branca que aparece e depois desaparece por alguns segundos. Se existem seres das sombras, é lógico que também existem seres de luz. O que você faria se algo assim, como este, parecesse no quintal de sua casa? O material que nos une nessa metragem é uma exploração urbana realizada pelo canal Terrão de Sight Paranormal Investigation por Patrick McQuarrie e seu cameraman Jason Space. O vídeo foi publicado em 26 de novembro de 2019 e neste vídeo, Patrick e Jason acabam explorando uma casa onde foi assassinado uma família de 5 membros em 1940, localizada em Reina Nevada, Estados Unidos. A exploração valeu a pena, já que eles conseguiram captar algo que vai deixar todos de cabelo em pé. O que é aquela coisa que acaba atravessando a parede? Alguns disseram que seria uma mão muito pequena, já outros disseram que seria uma criatura muito pequena, ao invés de ser uma mão pequena. Mas agora eu te pergunto, o que você acredita? Número 5 Esse tópico é um pouco diferente, se trata de um vídeo do canal Ieros Marim, esse rapaz é de Pocotá, Colômbia e seu canal possui 3 vídeos e 38 inscritos, incluindo familiares. Repare que esse canal não é daqueles que envia vídeos no Youtube, ele possui 3 vídeos e há um que ele gravou na janela de sua própria casa que aparentemente há objetos luminosos estranhos que acaba surgindo na área onde ele vive. O vídeo que você verá agora foi gravado com parentes céticos desse rapaz, atentos à gravação. Aqui estamos alumbrando com o láser. Vea, vea, se agrandou muito, siga alumbrando. Agora sim, Marina. Agora sim, Marina. Agora sim, agora sim, cre? Míra, míralo! Aí vea. Aí, jovem, não siga malumbrándole. A mim me dá medo. E aí, ao lado, há outro jovem. Acá no celular se vê outro. E aí não se vê. Allá não se vê o outro. Jovem, não venha jovem. A mim me dá medo porque se está agrandando mais. Com a mim já se comunica. Í, mas está grande. Se apagou, se apagou, se apagou. Porque vai passar o avião, vea. Não me alumbre mais porque aí passa um avião. Se apagou. Se apagou. Vea, se apagou. Pero vea que aca aca a câmera lo escoge. Vea, se apareceu. Vea, se apareceu. Vea, apagou a luz. E todo se desapareceu. Mas por que passou o avião? O que seria aqueles objetos luminosos no céu? Seriam os alienígenas? O rapaz do canal havia comentado aos membros de sua família sobre isso. Mas eles não acreditaram. Pois eles eram bem céticos. Eles não acreditavam naquelas coisas. Mas e você? Acredita que existe vida extraterrestre em outras galáxias? Conte aqui nos comentários. Número 4 Eu já havia dito nos vídeos anteriores que os hospitais são carregados de energias pesadas e estranhas. Já que muitos seres humanos acabam falecendo por lá. E este tópico aconteceu em um hospital de Paraguai. Que envolve um guarda de segurança que estava completamente sozinho. E começou a ouvir uma voz de uma criança em um banheiro. Preste bem atenção no que vai acontecer no vídeo. Preste bem atenção no que vai acontecer no vídeo. Ah, beleza? O que ele está ficando fortando por lá? Que nãokelijkas por lá? Ai, para que eu ia por lá? Olha aí! N기를 animando uma pessoa, um böylece? Fil filming fazendo, um apoio nesse vídeo? Filhos do céu não! Eu não tenho medo, e se você não me tem medo, eu vou sair. Vamos sair, eu vou entrar, queres que entre? Háblame será, dale, olha o candado, aqui está minha mão, eu vou entrar, Como você pode observar, quando o guarda abre a porta do banheiro, não havia ninguém, mas todos nós, pudemos escutar claramente, a voz de uma criança na gravação, o que faria tu, se encontrasse, nessa situação? Olá! 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 Número 3 A seguinte filmagem foi captada por uma câmara de segurança, em uma instituição pública no México, e apesar da cena ser muito curta, o que você pode ver nele é totalmente assustador. Que diabos é essa coisa que parece dentro do escritório? Alguns explicam que isso é conhecido como ectoplasma, uma suposta substância que emana quando estão em uma sessão espírita. Mas, o que você acha? Conte aqui nos comentários! Um recado muito importante para aqueles que é inscrito do canal JuraZível, caso você venha receber essa análise aqui do YouTube, eu peço para vocês colocar 5 estrelas, pois é só colocando 5 estrelas, você irá receber os futuros vídeos aqui do canal. Número 2 Recentemente, eu encontrei um canal no YouTube chamado Stacy. O canal dela é dedicado a visitar lugares assombrados. O vídeo foi subido no YouTube em 25 de setembro de 2019. Eles exploraram um cemitério onde eles acreditavam que entidades paranormais apareciam lá com frequência. Primeiro, eles exploraram o lugar com uma câmara e comentando sobre o assunto. Logo, eles deixaram a câmara com o tripé por um longo período de tempo. E é nesse período que eles conseguiram captar algo bastante assustador. O que é aquela coisa escura passando atrás das árvores? Seria um demônio? Um fantasma? Ou simplesmente uma pessoa com capa preta e capuz preto? Seja como for, é muito assustador. Você não acha isso também? Número 1 Se você gostou do vídeo, eu te peço que compartilhe em suas redes sociais. Principalmente, os vídeos que já estão na minha fan página. Estas são as pessoas que compartilhou o vídeo anterior. Luciene Melo Fox Sempai Solange Simões Rádio Fônicos e TVs Luciene Arifa Juliander F Luz7Girl Geuselane Cabaleiro Lucas Filmes Fran Costa Josiane Oliveira Luciene Brado Morgana Luisa Raquel Queiroz Iago Oliveira Antônio Cássio Cássio E se você também quer receber os agradecimentos aqui no canal, faça com eles. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais, em grupos de Facebook ou WhatsApp. Mande um print e me mande no e-mail ou na caixa de mensagem da minha fan página. Fazendo isso, pode ficar tranquilo, pois você tem alta chance de receber os agradecimentos no próximo vídeo. Muito obrigado as pessoas que estão compartilhando os vídeos, sem mais nada a dizer. Eu deixo rolar a compilação número 1. Meu nome é Jurand Rodrigues e obrigado por assistir até aqui. Este vídeo originalmente foi publicado no Snapchat pelo usuário Saltita Caçador de Fantasmas. Este usuário afirmou que visitou uma casa abandonada nos arredores de sua cidade. Porém, meus queridos amigos, o que Saltita não esperava, era que um espírito muito irado o perseguisse. Antes de entrar na casa, as coisas ficaram um pouco assustadoras, pois vemos uma luz acendendo naquele lugar. Isso foi muito estranho para Saltita. O local havia sido abandonado há muito tempo e não deveria ter eletricidade. Ao entrar, ele pôde perceber que a situação ficou ainda mais tensa. Atentos! estando. ah 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 Amém. Amém? Amém. Amém? Cá Ci o que tá Ben Till alza mén E se tem uma coisa que acontece, ele fica em português. OUFGAM! É um pedido de Deus. As-mas-mas, o amor ao Senhor! As-mas, o amor ao Senhor! OUFGAM! As-mas, o amor ao Senhor! As-mas, o amor ao Senhor! Esses gritos estranhos, parece que vem de todos os cômodos da casa. Toda vez que ele entra em um cômodo à procura da pessoa que está gritando, ele acaba não encontrando ninguém. Em um momento, ele pergunta quem que está do outro lado da porta. Porém, quem que seja que estava gritando, ficou com raiva e acabou golpeando a porta. Este caça-fantasma afirma que este clipe é 100% real e que nunca encontrou a fonte de tais gritos sinistros. Mas e você, meus queridos amigos? Acredita que este caça-fantasmas conseguiu de fato documentar uma atividade paranormal? Ou é tudo uma simples farsa? Comente aqui nos comentários. Esta menina está cercada por um grupo de idosos preocupada com seu comportamento. Existe o rumor que a menina fica possuída durante as aulas. A menina vive em Mianmar, uma nação do sudeste da Ásia, próximo da Tailândia e Nepal. Me diga aí nos comentários se você sabe o que está sendo mostrado para ela no celular e o que ela está respondendo. Enquanto a menina está tendo seus ataques, ela está sendo cercada por pessoas que estão fazendo orações. De acordo com a descrição do vídeo, ela foi levada para um mosteiro local, onde ela foi capaz de se recuperar. Se a fonte de angústia da menina era o sobrenatural ou uma manifestação, esta vai ser a pergunta para você responder. Este mundo esconde uma infinidade de histórias e fatos que ainda não conhecemos. E é por isso que eu te peço que me ajude a coletar casos mais chocantes na internet. Se você possui ou conhece algum material paranormal ou assustador, não hesite em enviar para meu e-mail eletrônico. Se liberte da matriz, arroba gmail.com, tudo em minúsculas. Ou se preferir, também pode enviar uma mensagem direta na minha página do Facebook. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo que também será tão assustador quanto este. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho